Eeeh porra! Corre, corre! Corre pros que tem porra! Eeeh! Eeeh! Eita porra! Porra, cara do Muntum, que é do Muntum, que é do Muntum, que é do Muntum, que é do Muntum. Palco meu aqui, hein? Muntum e Andaiá, o número 5 do Andaiá, o número 5 do Andaiá foi expulso, agrediu o número 14 do Muntum, que não tinha nada a ver com a história. E aí? O número 5 bastante agredido aqui em campo, agrediu os outros jogadores também, e acabou sendo espancado aqui pelos jogadores aqui do Muntum. O bicho pegou, meu irmão. É, o bicho pegou, hein? E o policiamento chegou, chegou tarde. Jogador do Andaiá, bastante agressivo. E o bicho pegou, e a torcida do Muntum, crau, crau, crau e crau. E aí o bicho pegou! Vamos embora!